Olá, sou a professora Roberta. Você se lembra de quando era criança e brincava na terra? Essa brincadeira era motivo para a repreensão da maioria dos pais, pois sujávamos a roupa e onde quer que passássemos. Mas hoje podemos pensar diferente sobre esse assunto. É que os alunos da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um projeto de tinta ecológica feita com água, cola e terra. De acordo com os estudantes e professores, o produto chamado de tinta de solo é fácil de fazer e possui alta durabilidade. Vamos conhecer mais?